Pode pendurar aqui, ou coloca nele Bota todos os bichos aqui Ah, obrigada Tem mais microfone pra me arrumar aqui Meu filho, bota aí, filho Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro Tem outro Tem outro aqui Tem um negócio aí Não É um neguês Tem um telefone bom Tem um telefone bom Não entra Faz o pneu dele O pneu dele ali, deitadinho Cadê o filme? 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 É mais? Dá um crédito aqui Vocês tem que botar um crédito aqui nesse microfone Que arrumei, viu? Guimarães aqui no crédito Sonoplastia Pessoal, nós estamos aqui Toda a bancada do Partido dos Trabalhadores Pra anunciar duas medidas que nós estamos adotando agora Vamos protocolá-las nos próximos minutos O artigo 142 Da LDO Da Lei de Diretrizes Orçamentárias Dispõe o seguinte A execução da Lei Orçamentária de 2019 E dos créditos adicionais Obedecerá Os princípios funcionais da legalidade Impessoalidade Moralidade Publicidade e eficiência Na Administração Pública Federal Não podendo Ser utilizada Para influir Na apreciação de proposições Legislativas em tramitação No Congresso Nacional Vou repetir Não podendo Ser utilizada Para influir na apreciação De proposições Legislativas Em tramitação No Congresso Nacional O governo Bolsonaro De maneira escandalosa Aqui está o Diário Oficial da União O governo Autorizou O empenho De valores Na ordem De um bilhão De reais Além da irresponsabilidade Administrativa Porque tem municípios aqui Que recebem três, quatro vezes O mesmo crédito Este governo Está comprando Votos Com cheque sem fundo A emenda Que respalda 93 milhões de reais Na realidade É uma emenda da Comissão da Seguridade Social e Família É o número 50 21004 Que tem no orçamento 2 milhões de reais Portanto O governo que Até poucos dias Atrás Dizia que não era o governo Tomalá da cá Não só Está utilizando dinheiro público Para comprar Votos De parlamentares Para que eles votem A favor da destruição Da previdência pública Como está Empenhando Recursos Que não Estão no orçamento Está comprando Votos Com cheque sem fundo É o governo Do Tomalá da cá É o governo Do só da cá Porque o Tomalá É falso É o governo Caloteiro É fake Até Para comprar voto Dos seus aliados O artigo 142 Da LDO Não deixa dúvidas A utilização Do orçamento Da maneira Como está sendo feito Pelo governo É crime E a primeira medida Que a bancada Do Partido dos Trabalhadores Está adotando É uma representação É uma representação Da Procuradoria Geral Da República Denunciando O presidente Da República Por crime De improbidade Por compra De votos Com dinheiro público Contrariando O que dispõe O artigo 142 Da LDO Em segundo lugar Nós estamos Ingressando Com mandato de segurança No Supremo Tribunal Federal Pedindo que Em caráter liminar Sejam assustados Todos os efeitos Da publicação Do Diário Oficial Da farra Do dinheiro público Para compra De votos Da reforma Da Previdência Nós consideramos Esse episódio Gravíssimo Escandaloso Um momento Tão delicado E importante Da vida política Do nosso país Aonde O que deveria pautar A posição Dos parlamentares Deveria ser O convencimento O compromisso Público O interesse Da maioria Da população O governo O governo Se sujeita A cometer Estas ilegalidades Estes crimes E se utiliza Do dinheiro Do próprio povo Para comprar Parlamentares Para que eles venham A votar Contra os interesses Da maioria da população Portanto Senhoras e senhores Nós vamos pedir Ao Supremo Tribunal Federal Que em caráter liminar Imediatamente Suste Os efeitos Destas medidas Criminosas Do governo Que são Flagrantes Ilegalidades Conforme Nós demonstramos Aos senhores E as senhoras Em função Daquilo que dispõe O artigo 142 Da LDO E Ademais Demais Legislações Brasileiras Que respaldam A decisão Que é a iniciativa Além disso Junto com os demais partidos Da oposição Nós vamos adotar Uma estratégia De obstrução De luta política No plenário E acreditamos Ainda Na possibilidade De conseguirmos Ter um resultado Positivo Que impeça A aprovação Do projeto Do governo Que para nós Não é uma reforma Da Previdência Mas sim Uma tentativa De destruição Da Previdência Pública No Brasil Esta é a posição E esta é a iniciativa Que será adotada Pela bancada do Partido dos Trabalhadores Na PGR Para responsabilização criminal No Supremo Tribunal Federal Comandado de Segurança Pedindo uma liminar Para que imediatamente Sejam assustados Todos os atos autorizados No Diário Oficial da União Na PGR Pede responsabilização Crime de improbidade Administrativa Na realidade o crime de improbidade Ele também será estendido Aos ministros Que assinam Responsabilidade Todos aqueles que assinam Estas portarias Em função Em função Da extensão Dos efeitos Daquilo que está Proposto aqui Nestas Emendas Na realidade É uma emenda Que está sendo utilizada De maneira fraudulenta Para tentar encontrar Um caminho De distribuição De dinheiro público Parlamentar Aos vésperas Da votação Essa ação na PGR Seria ainda hoje 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 As duas serão protocoladas Agora tá Mas eu não falei isso Mas eu não falei isso Olha Quem acha isso é o governo No final Quem de maneira escandalosa Publica no Diário Oficial Da União A distribuição Dessa quantidade De recursos Sem previsão Orçamentária Sem dotação Orçamentária Com o objetivo De engariar votos E quem acha Que com essa medida Pode comprar votos Cabe a nós Da bancada do Partido Trabalhadoras Tomar as medidas Necessárias Para coibir A prática Da inegalidade Dos crimes Que estão sendo Cometidos Pelo governo Além disso Se vocês tiverem Cuidado Vocês vão observar Que alguns municípios Recebem recursos Várias vezes Por que isso? Porque ele deve ter sido Indicado por mais De um parlamentar E o governo Se utiliza De um mecanismo De jogar todas as emendas Para a comissão Na realidade Para não divulgar Quem é O parlamentar Que está sendo beneficiado Com este recurso Se fosse um fato Republicano Qual seria a necessidade De esconder Quem é o parlamentar Propolente Da ação Propolente Caimeno Por que razão Esconder Essa informação Mais uma vez Contrariando Aquilo que dispõe A nossa Legislação Líder Só uma Líder Só uma Líder Só uma Líder Que assinaram Que assinaram A emenda Que assinaram A emenda de hoje E agora já vamos Fumar o ato direto Pimenta Pimenta Microfone 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 Já saiu Já saiu Vamos preparar A bancada Organiza a bancada Vamos baixar Usa Vamos botar toda a bancada Vamos organizar toda a nossa bancada Vai mais para trás Vamos lá Eu tenho que tirar esse computador Só um minutinho Naüyorsun Abre a faixa Passo Há Reforma Não Reforma Não Reforma Não Reforma Não Reforma Não Não Reforma Não Muito bem Tazaratini, direto dessa denúncia, fica mais forte a oposição a possibilidade de barrar essa reforma? Olha, essa denúncia evidencia o verdadeiro crime que está sendo cometido contra o povo brasileiro, que é a utilização de recursos públicos de forma fraudulenta na tentativa de comprar voto de deputados. Então, é uma vergonha o que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados hoje. E o que esse governo Bolsonaro, que disse que veio para mudar as práticas políticas, utilizando desse tipo de ação, visando influir na votação e contrariando o artigo 142 da FDO. Então, é uma vergonha, é um absurdo. Nós vamos lutar para que a PGR, a Seguradoria Geral da República e o STF impeçam essa manobra. Obrigado, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo. Vamos conversar com o deputado José Hildo. Você já viu tamanha barbaridade nessa tentativa de compra de votos, como o governo Bolsonaro está fazendo agora? Fale bem, este governo que não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro, principalmente o povo mais pobre, demonstra claramente do que é capaz de fazer. Nós estamos achando que ele mobilizou recursos orçamentários sem lastro legal. E isso tudo para cavalar votos a favor desse golpe da Previdência Pública, Contributiva e Solidária. Obrigado, deputado José Hildo Ramos, do PT da Bahia. Deputado Maranhense, pode falar que estamos assistindo o microfone mesmo. Estamos ao vivo. Deputado, fortalece a oposição agora, tem mais chance de derrotar o governo nessa... Claro que é impressionante como o governo tenta a qualquer custo aprovar a reforma e nós não vamos deixar. Tá bom, vamos lá aqui. Vamos encerrar aqui e a gente vai fazer um vídeo.